Eu sei de uma coisa que é tão espetacular A outra eu já sei que você gosta de sentar Senta na pica, senta na pica devagar, devagar Você senta de uma forma que é tão sensacional Você senta de uma forma que é tão, que é tão sensacional Vem desviçando o meu corpo até chegar no meu pau Vem desviçando o meu corpo até chegar, até chegar no meu pau Tô passando mal, tô passando mal Pra parar essa agonia, chupa, 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 chupa o meu pau O que? Tô passando mal, tô passando mal Pra parar essa agonia, chupa o meu pau Eu sei de uma coisa que é tão espetacular A outra eu já sei que você gosta de sentar Senta na pica, senta na pica devagar, devagar Você senta de uma forma que é tão sensacional Você senta de uma forma que é tão, que é tão sensacional Vem desviçando o meu corpo até chegar, até chegar no meu pau Tô passando mal, tô passando mal Pra parar essa agonia, chupa, 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 chupa o meu pau Tô passando mal, tô passando mal Pra parar essa agonia, chupa o meu pau O que? Tchau Tchau